Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo, aqui é o Jorge Salgado, é realmente incrível, hoje estou aqui com o Itamar, então Itamar? Oi, tudo bom? Só alegria! Só alegria! Realmente não podia ser melhor, não podíamos ter alegria melhor, estamos aqui em Florianópolis, aqui nesta ilha maravilhosa, dá para ver aqui por trás a orla, incrível, isto aqui realmente é lindo, não é lindo? Muito lindo, muito lindo! Cara, é demais isso aqui, meu! E esse hotel então aqui é qualquer coisa extraordinária? A pessoa precisa estar aqui para ver! A pessoa precisa estar aqui, não tem jeito, não tem jeito! Pois é, então nós viemos aqui para comemorar o primeiro ano da Winter Manager, ok? Eles têm aqui uma sede em Florianópolis e hoje vamos estar aí no jantar, eu nem sei bem qual é o restaurante? Mas é o restaurante italiano, não é? Vai ser numa ilha! Numa ilha? É, eu tenho interesse, mas vai ser numa ilha! Você está brincando, é numa ilha? Agora nós já estamos numa ilha, como é que vai ser numa ilha? Vai ser mais numa ilha! Tem uma ilha dentro da ilha? É! Ah, certo! Enfim pessoal, olha, é incrível o que você realmente pode fazer com o Winter Manager, nós com apenas, o quê, seis meses de trabalho? Seis meses, vou fazer seis meses agora! Já temos cerca de meio milhão de reais com esse negócio! Isso! É isso mesmo! É realmente incrível o cara, meio milhão muda a vida de qualquer pessoa! Ah, eu só imagino o lugar que a gente estamos! Eu ainda me lembro o Itamar, quando nós começámos, cara, era uma pessoa realmente muito dedicada e que tinha realmente muita ambição, mas eu acho que nem ele pensava que ia chegar onde chegou aí! Exatamente! E é impressionante, porque eu não imaginava eu estar num lugar como esse, entendeu? Quanto que é o lugar dessa... Cara, é melhor não falar! É caro, é caro! Esse hotel é simplesmente o melhor hotel de Florianópolis! É o melhor hotel! É lindo! Só a vista, você vê que é maravilhoso! Cara, é fantástico! E eu fico muito contente pelo Itamar, fico muito contente por fazer parte da equipe dele! Hoje o Itamar, ele pode me ensinar, mas é assim que nós temos que ser na vida, é assim que nós temos que ser com as pessoas, é assim que temos que ser nos negócios, você tem que arrumar a ser para alguém que só é mais que você, para o seu negócio andar para a frente! Principalmente pelas pessoas que a gente ajudou hoje, ajudamos centenas de pessoas a ganhar dinheiro, não é? Muitas pessoas! E aquelas pessoas que não estão a trabalhar conosco, uma coisa que eu vos garanto, vocês não querem ganhar dinheiro! Com certeza! Principalmente, tanto seja com internet marketing ou que seja com um sistema de marketing multinível! Um sistema de marketing multinível, não é? Porque basicamente, ou nós aprendemos a vender produtos digitais, ou vendemos a vender produtos de outro tipo qualquer! Exatamente! Pode ser um produto digital sem ser em marketing de rede, pode ser um produto digital um serviço em marketing de rede! E ganhamos dinheiro de todos os lados! E ganhamos dinheiro de todos os lados! Ok? Hoje temos grandes empresas no mercado, mas também temos pequenas empresas que estão iniciando, mas temos que dar merda a essas empresas e acreditar também nelas, que foi o caso dessa Winner Manager! Exatamente! Nós acreditámos nesse projeto, foi em novembro do ano passado, por aí? Nós começamos a trabalhar em dezembro do ano passado! Em dezembro praticamente, que eu estive no hospital! Fazer 5 meses vai fazer 6 meses! Também, eu estive o mês todo de novembro no hospital, infelizmente, e começámos a trabalhar mais em dezembro, agora janeiro, fevereiro, março, abril, meio milhão! Meio milhão! Meio milhão! E, cara, eu só posso falar para você, olha, nós costumamos investir o dinheiro em vários negócios, porque uma pessoa realmente não deve colocar os ovos todos na mesma cesta, mas quando é marketing multinível, marketing de rede, alguma coisa que envolve pessoas, você não pode fazer misturas e temos que trabalhar um marketing de cada vez! Exatamente! É por isso que a gente ganha um dinheiro, porque a gente foca num projeto só! Num projeto só! Então, muita gente tem essa confusão, ah, mas será que vocês também trabalham com isto, trabalham com aquilo, trabalham com o outro? Cara, até podemos ter algumas coisas por aí, mas marketing de rede, marketing de rede mesmo, temos que fazer um de cada vez! Porquê? Porque, imagina, você tem um cara que está abaixo de você neste negócio, agora imagina esse cara estar em outro negócio e colocar você abaixo dele, ou então, pior ainda, ter um cara, por exemplo, que está abaixo deste negócio, que tem outro cara abaixo e agora no outro negócio esse cara até faz parte de outra rede, quer dizer, não tem nada a ver! Não tem nada a ver, exatamente! Nós temos que criar um grupo coeso! Agora, investimento é outra coisa, aí você pode colocar o dinheiro onde você quiser, desde que seja o menos orificado possível ganhar dinheiro! É, sem foco, ninguém chega a lugar nenhum! Sem foco não vai lá! A gente tem foco e é por isso que a gente ganhamos dinheiro e a gente deseja as pessoas ganhar dinheiro porque também tem foco, entendeu? Olha, quantas pessoas vão estar aqui hoje, por aí? Olha, vai ter muitas pessoas aqui neste evento! Não é um evento, não é um jantar! O aniversário da Unemann de um ano é um jantar, quer dizer, a Unemann já faz um ano que está no mercado, né? Então, quer dizer... E esse vai ser o jantar! Esse vai ser o jantar! Ouvi dizer que nós já temos lá dois winners, né? Dois winners! E rapidamente chegaram ao topo! E tem muita novidade aí para a gente! E vai vir muito mais aí para a frente! Uma novidade, com certeza! Isso vai ser loucura, porque a gente tem ouvido nos últimos dias, esse negócio não vai só bombar, vai explodir! É, e quem entrar com a gente e fazer parte desse projeto, com certeza, no mínimo, no mínimo você vai ganhar dinheiro! A gente está com um projeto de ganhar milhões com esse negócio, ok? Então, se você deixar para entrar mais tarde, você vai ver aí centenas, milhares de pessoas ganhando uma fortuna para depois você decidir entrar! Então, não perca o seu tempo, não perca aí o tempo de ficar procurando da onde que vem empresa, da onde que eu assine PJ, da onde que é isso, da onde que é isso! Vamos ganhar dinheiro! A gente acreditamos no projeto, então a partir do momento que você acredita no projeto e faz as coisas acontecer, é impossível de você não ganhar dinheiro, ok? Então é isso aí, pessoal! Olha, deixe-me aqui com a mensagem do Itamar! Realmente, eu desde o início do ano, que eu falei lá em dezembro, eu falei você quer mudar de vida e em 2013 você pode mudar de vida com o Inner Manager! E várias pessoas acreditaram nessa mensagem e já mudaram de vida! Nós temos pessoas, sei lá, como por exemplo o Motoboy, que hoje já está com 200 mil na conta, que é o caso do Bruno Bubula, pode falar isso abertamente! Tem um Atilho, que também começou a tomar... Nunca trabalhou com nada, também está com cerca de 200 mil! Já está com 200 mil? É muito! Onde mais? 250 mil já! É muita, muita, muita grana, ok? É muita, muita grana! E tem gente que está ganhando a sua renda com mil, dois mil, três mil, cinco mil, dez mil, enfim, cada um trabalha para aquilo que quer! O que é certo é que acreditaram neste projeto, estão acreditando neste projeto e esta empresa ainda é um bebê, esta empresa ainda é um neném, esta empresa ainda está começando, meus amigos! Nesta altura que eu estou fazendo ver, ele não chegou ainda nem aos 30 mil afiliados, cara! Uma empresa deste género é para ter milhões de afiliados! Então se prepara, cara, porque vai vir muito pela frente! Agora falta, se você vai estar aí desse lado, continuando a ver os meus vídeos e não entrando nesse negócio, ou se você vai estar desse lado, vendo os meus vídeos, que eu fico muito contente, mas também vai fazer parte, que é aí o grande diferencial da nossa equipe, que neste momento está vivendo um grande momento! Com essa coisa maravilhosa que hoje estamos, né? Cara, eu quero você aqui, eu quero você aqui com a gente, aqui nos divertindo! Nós preferimos este hotel aqui, por ser uma coisinha para nós mais privada, porque acho que eu e o Itamar merecíamos uma coisinha diferente este ano, então nós quisemos reservar um pouquinho para nós aqui neste hotel, porque sabemos, até porque é um pouco caro para muita gente ainda, e nós decidimos nos retirar assim um pouquinho, olha, vamos lá para Florianópolis, vamos estar tranquilos, vamos curtir nós a piscina, vamos curtir nós lá o pessoal de Florianópolis, mas vamos estar na nossa, curtir um pouco aquilo que o dinheiro nos pode dar! Exatamente! Há que estar aqui outras pessoas, o Bruno Bula também está aqui, mas nós estamos a fazer este vídeo agora, o Bruno está aqui, mas é isso pessoal, olha, pessoal, o winner manager! Sucesso! O 3 do triple! E vamos ganhar dinheiro pessoal, porque a vida é tudo muito bonito, mas sem dinheiro tudo fica muito triste, um abraço! É isso aí, tchau tchau!